Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai libera, vai libera, vai libera Pega no do pé, seu doida Libera para o novinho que ele gosta aberta Vai libera, vai libera Libera para o novinho que ele gosta aberta Tá bem pro Jafane e ele me desculpa Eu vou por de morte só porque eu sou J.K.N. não, ela já tá em mim não O crime é por de morte só porque eu sou Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Ele gosta aberta Pega, pega, pega Pega, pega, pega Foi no baile que eu me apaixonei Pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar, vai liberar, vai liberar, libera para o novinho que ele gosta dessa Vai liberar, vai liberar, libera para o novinho que ele gosta dessa Vem pro JKN e ele me desculpa, eu vou pro de novo só porque eu sou JKN não, JKN não, PMI me desculpa, eu sou JKN não Olha ali, olha ali, olha o cabelo dele, olha o cabelo dele Vai amor, tem amor, bata amor e por amor Vai amor, tem amor, bata amor e por amor Vai amor, vai amor, vai amor, vai amor Que ele gosta dessa Ele gosta dessa Ele gosta da verga